Fala galera! Beleza! Que é esse aqui? E hoje galera, tô aqui de novo para o vídeo. E hoje eu vim mostrar dois novos parceiros aqui do canal. O Carlos Gameplay Cardoso e nosso amigo Daniel que ele fez outro canal, né? Aí, se inscreve lá também que o top, né? Que você não vai se arrepender. O link tá na descrição. Bora ver o outro o outro parceiro aí. O outro parceiro aqui é o J.P.R. Gamer. Eu ajudei lá ele. Ele postou um vídeo do Flash aí. O Coisa da Zoeira. Ele postou um vídeo aqui 18 de fevereiro. Sei lá pra que é o nome aqui. Aqui foi o vídeo dele, né? Muito épico. E galera... Fica com o vídeo. Fui! Fala galera! Beleza! Aqui é o J.P.R. E hoje galera, eu tô aqui mais um vídeo do nosso canal. E galera, hoje aqui, uma nova série, né galera? E eu tô aqui no Android com o APK modificado, né galera? APK modificado. Se vocês querem ele ali, deixem o like e falem aí no comentário se vocês querem esse APK. Ele deixa igual de PC, tá galera? Fica muito igual, muito igual de PC. E como todo o início de série, aquela parte chata. Né? E... Galera, a frequência de vídeo do canal agora vai ser mais barra. Vai ser duas... dois vídeos por semana. Um de Clash of Clans e outro de Minicraft, né? E galera, também, se... 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 Se vocês quiserem, pode ter três, né? De vídeo... De jogo diferente, né? Tem mais épico. Se vocês quiserem, né? Que eu já tenho um jogo diferente aí pela gramada, né? Hoje vai sair mais um vídeo de Clash of Clans, né? Como eu acabei de dizer. É um de Clash of Clans. Nove madeiras tá. Ó, tem uma abóbora ali. Nós estamos na 0.14, né? Oficial. Pô, então... Galera, o APK tá na descrição. O APK modificado, né? APK modificado. Muito top. Esse APK deixa igual de PC. Bora, bora matar aquela ovelhinha ali, ó. Esse é melhor pra nós. Urra! Muita coisa, velho. Muito, muito, muito. Urra! Achei que pulou! Ele tem um cotovelo aqui. Ah, meu Deus! Meu, tá travando aqui. É porque na hora que a gente começa a gravar, trava, trava. Mas duvido, quando a gente não grava, trava. Vem. Vem aqui, travou. Hum. Já temos nossa cama. Galera, vamos fazer nossa casa aqui, ó. É o nosso série, tá? Ó, tem cavão ali. Ô, boa. Já temos cavão, né? Vamos embora aqui, ó. Tá vendo, galera? É igual de PC. Ganhou de PC, velho. Muito épico. Deixa... Eu vou deixar só uma madeira, né? Deixa aqui. Coloca aí nisso aqui. Tá vendo, galera? É igual de PC. Né? Se vocês quiserem, O link aí tá na descrição, né? Se vocês quiserem baixar. Aqui, né? Caraca só se vocês quiserem, né? Eu não vou brigar vocês. Né? É o ali. Agora, vai botar aqui. Agora, fazer nossa casa bem aqui. Depois eu vou pegar aquele cavão que tá lá e o sol também tá muito bonito, né? Bem, galera, fala aí se vocês querem mod, né? Tudo bem. Mas, galera, o vídeo foi esse da nova série. Eu vou... Eu vou... Vou construir aqui, hein? E se você gostou do vídeo, você já sabe o que fazer, né? Deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E... Falou, bebe! Fui!